Nunca soube que era brincar com boneca, nunca soube. Eu ia cuidar dos afazeres da casa. Eu ia ajudar nas coisas da casa, nas coisas da casa, fazer tudo ali. E aí foi daí que começou a minha trajetória. Eu tinha oito anos. Fui privada de escola, tive várias... Fui privada, não tive direito a brincar, entendeu? Foi só ali, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Fui privada de tudo, 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 tudo. Eu não tive infância, sempre falo, não custinha a minha infância. Por conta da exploração do trabalho. As feridas, elas cicatrizam, mas deixou marca. E eu tenho marca porque eu sofri muito na minha vida. Sofri muita violência, inclusive até a violência sexual. Através do convívio social, eu aprendi a lutar pelos meus direitos. Eu aprendi a dizer, só vou se for de carteira assinada. Só vou ser a jornada de... Se a carga horária for das oito horas por dia. Pode denunciar, tem várias canais de denúncia aí, para denunciar o trabalho da nova escravidão. Se a carga horária for das oito horas por dia.